É um jardim de velas, na verdade, olha que lindo E também com a imagem de Santa Luzia toda dourada Da Vivi Curitza, que é realmente uma artista plástica maravilhosa Nossa, olha como elas são lindas, né? Muito lindas E esse anjinho também linda, que tudo em tecido, cheio de margaridinhas Eu ganhei da Del Carmen, que é outra artista plástica maravilhosa também Obrigada a vocês, obrigada pelos presentes de fé Que Deus os ilumine sempre, tá bom? Adorei, porque a gente tá amando também Bom, vamos agora começar aqui com a...